A Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Saúde do Departamento de Zoonose, informa que o mutirão de limpeza e combate ao mosquito Aedes aegypti ocorre no período de 25 a 29 de novembro, a partir das 7h30 da manhã, nos bairros Vila Ribeiro, Pouso Alegre, Jardim Pedro Ometo, Jardim Orlando Ometo, Chácara Ferreira Dias, Residencial João Balão 1 e 2, Sempre Verde, BNH, Jardim das Paineiras 2, Jardim Rosa Branca, Chácara Nunes, Jardim Santo Ivo, Jardim Continental, Jardim Brasília, Jardim Doutor Luciano, Jardim Jorge Atala, Jardim Diamante, Chácara São José, Vila Cis e Chácara Brás Miráglia. O objetivo é propiciar à população a retirada de suas casas de materiais inservíveis que podem se tornar criadores do Aedes aegypti. O Departamento de Zoonose solicita à população que coloque nas calçadas todo o material inservível que estão nas residências e que não estão sendo utilizados para que seja feito o recolhimento pelos caminhões e trabalhadores braçais, especialmente os possíveis criadores da dengue, como vasos, garrafas, baldes e latas velhas. Lembrando que entulhos de construção não serão recolhidos. Serão coletados restos de madeira, folhagens, latas, garrafas, pneus, frascos, armários e móveis velhos expostos à chuva, entre outros materiais inservíveis e que acumulam água. Não serão recolhidos restos de materiais de construção. O mutilhão de limpeza para o combate ao mosquito Aedes aegypti estará nesta segunda-feira, dia 25 de novembro, na Vila Ribeiro e Pouso Alegre. Terça-feira, 26 de novembro, estará no Jardim Pedro Ameto, Jardim Orlando Chezinho Ameto 1 e 2, Chácara Ferreira Dias. Quarta-feira, dia 27 de novembro, estará no Residencial João Balão 1 e 2, Sempre Verde, BNH, Jardim das Paineiras 2, Jardim Rosa Branca, Chácara Nunes, Jardim Santo Ivo, Jardim Continental, Jardim Brasília e Jardim Dr. Luciano. Quinta-feira, 28 de novembro, estará no Jardim Jorge Atala e Jardim Diamante. Sexta-feira, 29 de novembro, estará na Chácara São José, Vila Cis e Chácara Brás Miraglia. Poderão ocorrer atrasos de até 48 horas dependendo da quantidade de materiais recolhidos ou a ocorrência de chuvas. Lembrando que entulho de construção não serão recolhidos.